O Espinhaço do Véi 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 Engureceu o Espinhaço do Véi Travou Oh, pegado em meu pai, que legal Desenite Uh, a rocha, minha linda Obrigado pelo carinho Chama aí Forró, chica, show Estou aqui pensando em você O amor só tem sentido com você O amor perfeito diz que é uma vez sem seguir Em confiança no seu par Se você em mim confiar Nossa relação pra sempre vai durar Se você em mim confiar Nossa relação pra sempre vai durar Pra maver o nosso amor Tchururururu Eu amo só você Tchururururu Tente me entender Tchururururu Eu amo só você Tchururururu Tente me entender Tchurururu 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 Se você em mim confiar, nossa relação pra sempre vai durar. Se você em mim confiar, nossa relação pra sempre vai durar. Pra valer o nosso amor. Eu amo só você. Tente me entender. Eu amo só você. Tente me entender. Meu site é focado em você! Tente me entender. 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 Música Oh, belícia de papai! Nossa, cheira a chão! Boa chão, abraço aí! A comunidade do Rupi de Bom! Alô, Chico de Barcelona! Tão junto e misturado! Fui do favor, tava amado o satanata E todo mundo dançando mal de maldinha O bebê pegou uma maminha no canto Saiu rasgando no salão do miudinho Uns minutos e eu vi um bocichado No agarrado o oveio dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu tá gostando Vim pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o velho, né Tu tá na via, né Vim pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo Tu tá gostando, né Tu quer o velho, né Tu quer o velho, né Vim pro velho, vem Tu quer o velho, porque sabe o que é que tem Amor, regi das naves Aquele abraço grande Quem gostou, dá um gritão!